Opa, Bleuza, aqui é o Shard, vamos usar mais um vídeo secundário de Crash Bash, fazer esse Snow Bash e vamos lá então Que eu, né, sei lá né, fazer o que, não tem nada pra fazer de domingo Uh, lag, beleza Para lag, eu lembro que aqui tinha alguma coisa de gelo Ah, tem um bichinho, tem que ficar longe do bichinho, do pinguim Tá, o resto é tudo igual Tá, o Z, tá, imunited, aham Esses pinguizinhos, critico Uh, uh, solta, como é que eu jogo as caixas? É bola também? É bola Ai meu Deus do céu Esse bicho é muito louco, velho Velho do céu Eu vou morrer Merda, que caloria Difícil, cara, você acha que é o que? Eu nem sabia, eu tomei uma TNT de burrice Que eu esqueci qual que era o... Ah, vai tomar banho, meu Não Que droga, esse pinguizinho, o maldito Ah, que mancada, velho Não dá Ah, que eu faço o que com isso? Como que eu passava isso aqui tão fácil antes? Eu até gostava desse aqui, que tinha um pinguizinho no meio, agora eu não Acho que quando mais velho você vai ficando mais o burro, cara É a escola te deixa burro assim Nossa, é muito escorregadio, cara Ah, o bicho acordou Pelo amor de Deus Quem... Por que demônios a gente tá... Sai daí, lixão Fazendo isso... Ah, morri Vamos ver, o ratão vai ganhar de novo Ah, e se uma caixa bate no pinguim, ele... Ele acorda Entendi Entendi Ah, mas, cara Toma banho, meu Ah, olha que mancada, cara É muito... Ah, já atiraram na porcaria do pinguim Pra quê? Ah, vai tomar banho, meu Sai daqui, vocês Nossa, o doutor já foi pra vala Pronto, o bichinho já tá dormindo Logo já vão lá dar uma batidona nele Uma batidona Quem não pode ganhar agora é o ratão, gente Boa Ah Uau Boa Ganei Bom, vamos lá, então Agora sobe quem pode ganhar O ratão O ratão não pode ganhar Ui Sai daí Ah, já acorda Que você... Não O cara deslizou na nível Ah, cuidado Crash Maguila não vai ganhar Vai, 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 vai Deixa eu forçar a vitória Deixa eu forçar a vitória Agora Deixa eu forçar a vitória agora Boa Eu tô morto, mais ou menos Espera, agora só quem pode ganhar É o Maguila Se outra pessoa ganhar Bom, eu, né Eu posso ganhar também Ah, olha que bosque O meu cara não atira Eu tô apertando o quadrado pra atirar, velho De novo Qual jogo que atira pro quadrado? Não tem nenhum jogo que atira pro quadrado Por que eu tô apertando o quadrado se atirar? Meu Deus do céu Uh Não Não Ah, eu matei uma aguila Como eu sou burro, velho O doutor também já era Agora eu vou ter que ficar com o esquizofrênico do rato Ah, o rato já era Agora eu vou ter que ficar com o esquizofrênico Esquizofrênico Do doutor Imunidade diplomática Ah, ganhei Obrigado, pinguim Eu te xinguei lá Mas se é beleza Se é firmeza Nossa, tá uma disputa cirrada Caramba Um já foi O Maguila é muito ruim Espera Não Sai daí, ratão Droga, eu vou morrer Não, não me acorda Essa porcaria de pinguim Ah, morri Droga Bom, gente Quando eu tiver na minha possível vitória Eu volto Então Que droga Que droga, cara Que? Se matou, cara O Z, rapaz Opa Voltei Com mais uma possível vitória Dessa vez eu tô no Flawless Victory Flawless Victory Oh, o bicho é muito idiota Não Mother Opa Se ficar o bicho come Se correr o bicho pega Não, ao contrário Não Não, é Falei certo Sai Beleza, cara Logo Um bicho idiota Vai lá chutar O pinguinzinho Uuuh, maçã Mãe, maçã Um pav Put Aee, câmera lenta Nossa Foi meio Foi meio cena de filme Agora Uuu, quase pegou Maguilão ganhei, viu, é só você não fazer nada, é assim que você ganha isso aqui Crash, Win, Flawless, Victory, não fez, Nadelity Bom, isso foi isso por hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, que gostei, se vocês gostaram muito, clique em favor e tá Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, fale que vocês não gostaram E mande pra alguém que você não gosta Se vocês espirraram enquanto assistiram esse vídeo, saúde E é isso aí pessoal, adiós muchachos